Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Carol é prof, é prof, é prof, que que é isso, rapaz, né, agora eu tô nem photoshop, é só me sinalizando, não, é tudo uma vez. Olha aqui ó, rapaz, tá . Vai, Lula! Vai, Lula! Vai, Lula! Vai, Lula! Vai, Lula! Tem uma, né, Flá? Tem uma, tem Flá! Olha que é bem! Ah! Vai, vai, vai! Davi! 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 Aí, ó! O Sebrão fugia do sol! É, ué, ué! Vai dar uma cabeça, né? A cabeça passou, né? Amor no YouTube! Amor no YouTube! O YouTube! É! Sim, né? Vai, Lula! Um, um, um! É, E! Não, um! É! É, É! É, É! Vamos lá! 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 Vamos lá!